O programa Bolsa Família terminou. Criado em 2003, ainda no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o programa, que unificou uma série de benefícios que já existiam, transferiu renda para famílias mais pobres do país por 18 anos e terminou na última sexta-feira, dia 29 de outubro, quando pagou àqueles com NIS final zero os valores referentes ao benefício do décimo mês do ano. Em outubro, aliás, 14 milhões, 840 mil pessoas receberam o Bolsa Família em todo o país, de acordo com dados do Ministério da Cidadania. São pessoas que agora lidam com incertezas. O Bolsa Família foi extinto pela medida provisória 1061, que cria o Auxílio Brasil. A promessa é que o novo programa de transferência de renda comece a ser pago já neste mês para mais pessoas e em valor maior que o Bolsa Família. No entanto, ainda depende de alguns detalhes. Como vai demandar mais recursos, a equipe econômica do governo de Bolsonaro ainda trabalha para definir a fonte de financiamento do programa. De acordo com informações oficiais, a parcela de novembro está garantida graças a um saldo de pouco mais de R$ 9 bilhões do orçamento do Bolsa Família, que já foi remanejado para o Auxílio Brasil. Em novembro, o novo programa terá ticket médio de R$ 220 a parcela, refletindo um reajuste de quase 18% sobre os R$ 189 pagos, na média, em outubro. A promessa, no entanto, é que a parcela mínima do Auxílio Brasil seja de R$ 400 por família, com a inclusão de 2,4 milhões de pessoas a partir de dezembro. Da Rádio 2, Milena Abreu.